vejam só o que tinha dentro de um iogurte olhe bem o que tinha dentro desse iogurte que eu peguei na geladeira para tomar olha muito cuidado ao abrir o iogurte e virá-lo na boca imediato quase que eu me ferrei tá vendo tem um negócio estranho um objeto estranho todo morfado dentro do iogurte o iogurte já passou da validade eu não tinha visto então tem que ter muito cuidado tá vendo é uma coisa estranha que está lá dentro morfado meio verde como fosse um bicho muito cuidado ao tomar um iogurte veja a validade a qualidade do produto antes de tomar